Oi gente, pra quem me conhece, meu nome é Lene, do Pilotando Fogão com a Lene Estamos aqui hoje pra mais uma receitinha Antes da receita, eu gostaria de pedir pra vocês, quem não é inscrito, se inscreva Deixa seu like, me siga nas minhas redes sociais E também, o meu Instagram tá chegando a quase 10 mil Vão lá me seguir, e também na minha página do Facebook Tá bom? Vamos à receita Ah, e o link vai estar aqui Então, olha o que nós vamos fazer Eu vou pegar Vou colocar um pouquinho de nada De óleo aqui no fundo da Da panela Vou fazer uma caminha Com cebola Olha só, a cebola É bom que ela esteja grossinha assim, ó Eu cortei em rodelas grossas Ó, sem pena Porque a cebola, ela vai soltar o líquido dela Não é? Vai impedir que a carne queima aqui embaixo Olha só, gente Eu não tenho medo de Eu não tenho medo de pôr cebola Porque eu gosto muito de cebola Nossa, e tenho paixão por costela Então tem que dar assim super certo Coloquei, tá? Aí eu vou vir Com as minhas costelas E o açougueiro caprichou Na costela Olha só Algumas com osso Outras sem osso Vamos ver se dá uma camada só aqui Porque Eu tenho essa panela aqui Tem maior, mas não posso fazer nela Que a pressão dessa daqui É melhor Ó O osso Vocês põem pra baixo, tá? Pra evitar que queime a carne Coloquei Ainda tem mais uma aqui Então eu vou tirar essa daqui Que tá sem osso E vou colocar essa aqui E vou deixar essas carnudas Mais por cima Ó Veio muito com carne Vou deixar por cima Não precisava nem colocar o óleo lá embaixo Se eu não quisesse Tá bom? Não precisaria Porque você vê que a costela Ela tem umas partes aqui Que ela tem bastante gordura Aí o que que eu vou fazer? Olha Eu coloquei Três cebolas Dessas cebolas desse tamanho média Não deu pra cobrir tudo E eu vou colocar mais cebola Nesse momento aqui Eu ponho o sal grosso Ó Esse sal aqui, gente Ó Ele tem um alho dentro Eu não vou exagerar No sal Porque o sal grosso Vocês sabem que ele salga mesmo Então eu não vou exagerar Não quero a minha costela salgada Tá? Ó Vou levantar aqui Pra pegar nas que estão Debaixo ali Ó E eu vou colocar Somente isso Prefiro sem sal Do que com sal Né? E Vou colocar Mais cebola Eu acho que antes de eu colocar A cebola Eu vou colocar A linguiça Ou coloco a cebola E coloco a linguiça Mas eu vou colocar A linguiça Eu não vou Soltar a linguiça Aqui Dos gomos Porque ela vai inchar E ela vai soltar Aquele líquido dela E vai ajudar A nossa costela A assar Olha só Prefiro fazer assim E vou colocar Depois aqui Ó Por cima De tudo Eu coloco A Cebola Não preciso colocar Mais sal Tá? Porque a linguiça Já tem sal também A linguiça É temperada Eu ia colocar Um temperinho Acho que eu vou até Colocar aqui por cima Eu vou tirar a linguiça Aqui de novo E vou fazer Vou colocar o tempero Que eu ia colocar Que é um pouquinho De tempero baiano Bem pouquinho Só pra dar um gostinho A mais, ó Tá vendo, gente? Bem pouco Voltamos com a linguiça Ó Voltamos com a linguiça Arrumamos E Vou colocar mais cebola Olha, pessoal Forrei então Com a cebola Aqui em cima Né? Forrei mais embaixo Do que em cima Porque em cima Fica, né? Desigual Então não dá pra gente Colocar aquela camadinha Perfeita Vou ligar agora O meu fogo Depois que a nossa Panela Começar A chiar Nós vamos contar aí De uns 40 minutos E a nossa Costela vai estar pronta Eu não vou deixar Essa costela No fogo alto demais Eu vou deixar Ela médio pra alto Sabe? Nem alto E nem médio Médio pra alto Vai ficar em meio termo Tá bom? Então daqui a pouco Nossa costela Vai estar prontinha Chegou a hora então Da gente abrir a panela Olha só, gente Dá certo, hein? Vamos ver aqui Coloquei a linguiça Toscana por cima Olha só Vou colocar aqui no prato E quero mostrar pra vocês Olha só a costela Olha, gente Olha isso Vou pegar a outra Que tá lá embaixo Tem que tomar cuidado Porque pode agarrar Ó, essa agarrou Até um pouquinho Olha só E sem falar Ó, tá vendo aqui? Deu uma agarradinha Tá vendo? Ficou baixinho Tem que tomar muito cuidado Ó Mas excelente Cozidinha Vamos partir aqui? Partir aqui no prato Pra vocês verem Olha só Olha Peguei uma parte Deixa eu pegar uma parte Com carne, gente Ó Olha isso Ó Perfeito, né? Ó Ó Vamos partir a linguiça Claro Olha, gente Descoitada da linguiça A linguiça Aqui Não preciso nem Nem Fazer força Ó Então, gente É isso aí Façam Que dá super certo Eu quero dar uma dica Pra vocês Olha aqui na panela Novamente Eu quero dar uma dica Pra vocês Eu disse que ia deixar o fogo De médio pra alto Não 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 faça isso Deixa o fogo Médio pra baixo Médio pra baixo Que dá super certo Super certo Então É isso Até o próximo vídeo Ai, eu vou fazer o teste Aqui do ossinho Olha Ó Olha aqui, gente Ó Olha Gente Até o osso Ficou moreninho, né? Incrível Incrível Eu tô assim Ó 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